Eu, Senhor, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Eu, Senhor, acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Esta palavra está no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do verso 10 a seguir. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, afinal é a palavra do dia. Deus também vai mudar a tua história. Ei, escute com atenção porque eu não vou demorar. Eu só quero passar o recado de Deus para você. Amém? O Senhor, Ele vai mudar a tua história. Jó, observe você que Jó passou por altos e baixos. Jó foi humilhado. Jó foi abandonado pelos seus amigos. Jó perdeu todos os seus filhos em um único dia. Jó perdeu as suas fazendas, terra, gados, bois. Jó, restando apenas um caco de telha para ele se coçar. E a esposa que ficava ali do lado dele, mandando ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Oh, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O teu Deus esqueceu de você. O teu Deus te abandonou. O teu Deus tirou tudo de você. Você ainda fica temendo a esse Deus. Amaldiçoa esse teu Deus, Jó. Mas Jó olhou e disse, ó mulher, como falas uma louca, assim você fala. Nu é o sair do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, em tudo Jó foi fiel. Em tudo Jó perseverou. E é exatamente por ele perseverar que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus lhe deu em dobro tudo quanto dantes ele possuía. Até os filhos, Deus lhe deu de volta. Amém? O Senhor, ele manda te dizer assim, fique na fila, fique na posição. Porque tudo que o diabo roubou de você, eu trarei novamente em tuas mãos. Eu te devolverei tudo que o diabo roubou. Tudo que você perdeu. Amém? Acate estas palavras, receba para a tua vida e compartilhe este vídeo para que outras vidas também sejam edificadas pelo poder da palavra. Eu sou a Elaine Silva e você está no meu canal. Um beijo e eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Um beijo e eu aguardo você aqui no próximo vídeo.